Nas imagens registradas no último domingo, o chorão, como era chamado gatinho, aparece do lado de dentro da grade. A mulher, em um carro de luxo, desce e começa a chamar a atenção do animal. Por cerca de três minutos, ela fica brincando com o chorão, até que uma segunda mulher aparece a pé. Ela chega a pegar o chorão no colo, enquanto a motorista vai até o carro, busca a gaiola e coloca no chão. Assim que o chorão vê a gaiola, ele corre para dentro da loja, mas depois volta. A mulher de jaqueta pega o gato novamente e o coloca dentro da gaiola. As duas conversam mais um pouco na calçada, entram no carro e vão embora. Toda a ação durou seis minutos. O Eurípedes, dono da loja, conta que o chorão era muito mansinho e que deixava qualquer pessoa se aproximar. Chegava cliente aqui, ele passava de várias pernas, brincava, não tinha gente estranha para ele. O furto aconteceu na porta dessa loja, no setor aeroporto aqui em Goiânia. E foi registrado por câmeras de segurança. Era costume da família sair todos os domingos para levar carros para vender no feirão. No dia quatro, foi mais um domingo comum. O Eurípedes saiu daqui por volta das oito horas da manhã e o chorão ficou aqui, na grade, aguardando o dono voltar, como ele sempre fez. Aí, às dez e meia da manhã, quando o Eurípedes voltou, o chorão já não estava mais aqui. Ele havia sido furtado. Chamei, chamei, chamei. Aí veio a minha esposa, meu sogro, minha sogra para cá, meu nenenzinho. E ele ficou chamando aqui o tempo inteiro, chamando o chorão, chamando, chamando. E nós falamos assim, alguém roubou ele. A gente já pensou isso, né? Porque ele não saía daqui de dentro. Aí a gente foi puxar nas câmeras e a gente viu que foi furtado mesmo. Há mais de dois meses, o chorão foi adotado depois de chegar aqui dentro de um veículo que eles compraram. Ele estava escondido perto do motor. A família tentou procurar o possível dono e até o antigo proprietário do veículo, mas não encontrou ninguém. E aí, eles passaram a cuidar do chorão, que ganhou comidinha, uma poltrona e um lar. Quem mais está sofrendo com a ausência do chorão é o filho do Eurípedes. O menino tem apenas cinco anos de idade. O meu menino começou a pegar amor nele e hoje não fica sem o chorão. Esse vídeo foi feito na sexta-feira, antes do furto. Ele estava até com bandana, tinha acabado de chegar do pet shop. Eurípedes não descarta a hipótese das mulheres serem as antigas donas do animal, mas queria que pelo menos tivesse sido informado. Se ela tivesse chegado aqui, se fosse a possível dona do gato, tivesse falado com a gente, a gente devolveria o gato. Certo? Mas eu acho que não era, porque a dona acho que não ia fazer isso. Ela ia chegar e ia conversar com a gente, falar que o gato dela veio pra cá, através de um carro. Certo? A gente ia devolver. A família já registrou o boletim de ocorrência na polícia e espera que tudo seja resolvido. O que eles mais querem agora é que chorão, nome que o gato ganhou por ficar miando enquanto era acariciado, volte pra casa. Sempre o meu menino tava querendo um gatinho, um gatinho, porque ele ia lá pra vó dele, né? Lá tem um. Aí ele começava a brincar com o gato, fazendo, tem que arrumar um gato, tem que arrumar um gato. Aí apareceu esse, e é dócil demais. Aí meu menino pegou amor nele e acabou no fim, todo mundo pegou amor. Tem um cheirão de volta, acabou.